Olá, estamos de volta com a cobertura da visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Angola. É bom lembrar que lá são três horas a mais que a hora local aqui de Brasília. Entre os compromissos de hoje, a presidenta participou da cerimônia de deposição de flores ao monumento Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola e discursou na Assembleia Nacional. A ideia da visita da presidenta Dilma à Angola foi a de ressaltar o aspecto positivo da relação bilateral, o crescimento da parceria econômica e comercial. Por 27 anos, de 1975 a 2002, o país viveu sob intensa guerra civil que provocou a morte de mais de 500 mil pessoas e que ainda hoje gera inúmeros problemas, como as minas terrestres que mutilam e matam principalmente crianças. A presidenta Dilma Rousseff já está retornando ao Brasil depois de deixar Angola a última etapa da viagem ao continente africano. A chegada dela à Brasília está prevista para as nove da noite. Antes de embarcar, a presidenta Dilma conversou com a imprensa sobre vários assuntos, entre eles a morte do ex-presidente da Líbia, Muammar Kadhafi. Acompanhe um trecho da entrevista. O presidente, a senhora já soube sobre a captura, a provada ou morte? Olha, o pessoal da imprensa me avisou que tem retratos, fotografias, mas não tem ainda nada oficial, eu já tenho. Não, sobre a morte, a captura, a captura sim. Está certo. Como é que a senhora avalia, enfim, esse momento da Líbia? Olha, eu acho que a Líbia, ela está passando por um processo de transformação democrática. Agora, isso não significa que a gente comemore a morte de qualquer líder que seja. A senhora acha que o fato dela estar num processo democrático é algo que todo mundo deve, deve, eu não acho que é comemorar a palavra, mas deve apoiar, incentivar e, de fato, o que nós queremos é que os países tenham essa capacidade de, internamente, viver em paz e democracia. E qual é o próximo passo agora e de que forma o Brasil pode participar disso? Olha, o Brasil vem dizendo que a grande questão é justamente a reconstrução. O Brasil tem feito todos os esforços para que haja uma reconstrução dentro do clima de paz. Este país que nós estamos é um país que, como estava me dizendo o presidente, ficou 40 anos em guerra. O nível de efeito negativo que 40 anos de guerra provoca num país não só pode ser medido através da quantidade de minas que foram aqui enterradas, mas na destruição de infraestrutura, na perda de oportunidades de muita gente e, sobretudo, na perda de vidas humanas. Pessoas que eram lideranças e que foram, na verdade, massacradas. Então, nós acreditamos no Brasil, e sempre nós acreditamos nisso, que é fundamental que se resolva conflitos pelo método da negociação. Porque não é só a guerra em si que causa dano, causa dano também o pós-guerra, o efeito da destruição sobre as populações e as nações. Ao chegar no Brasil, como é que a senhora vai, quais são os procedimentos que a senhora vai adotar para enfrentar a crise envolvendo o ministro do Esporte? Olha, eu acho que é importantíssimo que nós, que somos um país democrático, aprendamos que não se faz apedrejamento moral de ninguém. Eu li com muita preocupação as notícias do Brasil. Primeiro, pelo grau de imprecisão nas observações a respeito do governo. Você poderá assistir a esta entrevista na íntegra no nosso próximo Boletim. Outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Angola, você assiste no NBR Notícias às 7h30 da noite. Lembramos que aqui pela NBR, você acompanha todos os eventos, discursos e coletivos do Poder Executivo pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, ou pela sua operadora local. Também pela internet, em nosso site ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.